Dominique Cabral já está aqui com a segunda-feira e o esporte recheado, né, Domi? Isso mesmo, Gabi. Então, bora lá. Porque essa reta final do Brasileirão está cada dia melhor. E essa rodada, especialmente, foi marcada pela dança das cadeiras nas posições das equipes. Então, bora ver como é que foi essa rodada. O clássico carioca entre Flamengo e Fluminense finalizou em 1x1. O rubro-negro dominou o primeiro tempo e abriu o placar com um belo gol de Arrascaeta. Mas o tricolor voltou melhor do intervalo e igualou o placar com o Ione Gonzalez. O Palmeiras venceu o Internacional por 3x0. Zé Rafael estreou o marcador quando pegou sobra dentro da área e, de pé esquerdo, mandou para as redes. Na sequência, Hendrik, de fora da área, marcou o segundo. E no final, Vanderland arrancou, conseguiu o bom drible e achou o Rony livre para completar a jogada. Em disputa, valendo a liderança, Botafogo e Bragantino finalizaram em 2x2. Thiago Borbas abriu o placar para o Braga. Minutos depois, Vitor Sá empatou. E Eduardo conseguiu a virada para o Glorioso, ainda no primeiro tempo. Mas o Uruguaio marcou de novo, no fim do segundo tempo. Deixou tudo igual. Resultado que não é bom para ninguém. O Corinthians derrotou o Grêmio por 1x0. O Timão marcou na única chance clara que teve com o Romero. No intervalo polêmica, revoltados com as decisões do juiz, o gerente Alessandro Nunes e outros funcionários do clube foram até a sala do VAR e causaram confusão na parte interna da Arena do Grêmio. Foi no sufoco, mas o Vasco venceu o rebaixado América Mineiro por 2x1. Verrete abriu o placar no início da partida. Mas Triane empatou logo depois. Mas nos acréscimos, Paier foi herói e marcou um golaço de falta que garantiu os três pontos para o Vasco. O Atlético Mineiro derrotou o Goiás por 2x1. Ruk de pênalti fez o primeiro. Igor Gomes achou a Arana na esquerda. O lateral tabelou com o Ruk e de joelho fez o segundo do Galo. Depois disso ainda deu tempo de Dodô descontar. Bahia e Atlético empataram em 1x1. Everaldo de pênalti fez para os donos da casa. E Canóbio de cabeça deixou tudo igual. Cuiabá derrotou o Fortaleza por 2x1. Davidson de cabeça abriu o marcador. De pênalti, Pita ampliou. E nos acréscimos, Pikachu descontou em bela jogada individual. E Santos e São Paulo até tentaram marcar, mas no fim empataram em 0x0. Então, bora conferir como é que está a tabela de classificação. Essa dança das cadeiras maluca desse ano. Palmeiras agora é líder do campeonato brasileiro. Isso não acontecia desde a terceira rodada, quando o Botafogo assumiu a liderança e não saiu mais de lá. Mas agora foi para a segunda colocação com 60 pontos. E Grêmio e Bragantino estão ali na terceira e quarta colocação com 59 pontos. Ali embaixo, na quinta e sexta colocação, o Atlético Mineiro e o Flamengo ainda estão na luta pela tabela. Então, olha só, muito disputado. Tanto o título como essas quatro vagas para a Libertadores da América. Na parte de baixo, a briga também está boa. Como vocês já sabem, o América Mineiro está rebaixado, mas todos os outros ainda têm chance de serem rebaixados, no caso. Coritiba com 29 pontos, Goiás com 35 e Cruzeiro está ali na décima e sétima colocação com 37 pontos. Mas a gente vê que a diferença ali da parte de baixo também está pequena. Então, tudo pode mudar nessa reta final de Brasileirão. Mas agora a gente tem que esperar porque tem data FIFA, então nos próximos 15 dias o campeonato fica paralisado. Tem algumas partidas que vão ser de rodadas atrasadas, então a gente vai ter alguns jogos. Mas, no geral, campeonato paralisado porque vai ter jogo do Brasil. E pela Série B, Chapecoense e Havaí foram a campo e conquistaram pontinhos importantes nessa reta final. O Havaí empatou com o CRB em 1x1. Na etapa inicial, a equipe da casa teve boas chegadas, mas contou com defesas de Vitor Caetano. E após cruzamento na área, o Vai recomendou revisão e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Poveda colocou o Leão em vantagem. Depois do intervalo, Léo Pereira pegou sobra na área e finalizou sem chance para Igor Bom. Assim, o jogo acabou um para cada lado. A Chapecoense venceu o Botafogo de São Paulo por 2x0. O Verdão não deixou a Pantera respirar após o intervalo. E Marcinho abriu o placar com 20 segundos. Ainda na reta final, Bruno Lazário deu mais uma assistência. Dessa vez para Bruno Leonardo ampliar o placar. Então, bora ver como ficou a tabela de classificação dos catarinenses após essa partida. O Cristiúma está brigando para subir para a primeira divisão. Está com 60 pontos, não jogou essa rodada. Joga amanhã contra o Guarani. Então, se vencer, pode subir um pouquinho mais a tabela. E olha, vamos torcer ali para ficar entre os quatro. Na verdade, se hoje o campeonato acabasse, ia ser bom para os catarinenses. Isso porque o Havaí já está fora de perigo, está garantido na Série B do ano que vem. Está na 13ª colocação com 43 pontos. Não pode mais chegar na zona de rebaixamento. Então, Leão da Ilha continua na Série B. Depois de galgar muito tempo ali na zona de rebaixamento, chegou a ser lanterna do campeonato, mas buscou essa permanência. Já a Chapecoense está ali na 17ª colocação com 36 pontos. Venceu o seu duelo, então está tentando sair da zona de rebaixamento, mas faltando duas rodadas, precisa se despertar e precisa vencer esses jogos. Para vocês terem uma noção, essa foi a primeira vitória do Claudinei Oliveira desde que chegou na Chape. Então, precisa se despertar se quiser ficar na Série B do ano que vem. Olha, no Vasco, teve eleições nesse final de semana e o jogador Pedrinho foi eleito o novo presidente do clube. Chapa amarela, 2.873 votos. Chapa branca, 1.717. Chapa branca, 2.873 votos. Chapa branca, 2.873 votos. Chapa branca, 2.873 votos. Chapa branca, 2.873 votos. Aí, então, o ex-ídolo do clube agora é o presidente do Vasco. Como o Pedrinho vai pegar o Vasco no ano que vem, a gente não sabe. Vasco que ainda luta para não ser rebaixado para a Série B do ano que vem. E olha, depois de conquistar o título da Libertadores, nesse final de semana foi a vez dos torcedores do Fluminense comemorarem muito e eles lotaram as ruas do Rio de Janeiro. Milhares de tricolores seguiam o trio elétrico e cantaram o hino da vitória. Vamos ganhar! Eu sou do clube da Tandeste Campeão! A festa parecia até carnaval. De cima do trio elétrico, jogadores e a comissão técnica exibiam a conquista. A taça foi beijada e passou de mão em mão. Esses daí não queriam perder nada e driblaram o perigo. Está desfrutando junto deles uma realização de um sonho de todos. Então conquistamos, entramos para a história e agora é comemorar bastante, aproveitar bastante esse nosso momento. Depois de 15 anos, muito sofredor, mas o time foi... Campeão da Libertadores. Esse aqui, inclusive, raspou a cabeça porque fez uma promessa. Que promessa foi essa? Raspar a cabeça quando fosse campeão da Libertadores. E está aqui. Estamos com a cabeça raspada e o Fluminense é campeão. Vamos! O Fluminense venceu a Libertadores pela primeira vez com uma vitória no Maracanã contra o Boca Juniors da Argentina por 2 a 1. Antes do fim da festa, já tinha torcedor enxergando o futuro. Agora é o Mundial. Mundial de clubes. Esse aí, vamos lá, Fluminense. E é o tricolor que está lá em cima, né? É isso, é campeão da Libertadores. Não é todo dia que a gente ganha uma Libertadores. E é isso, já o ano que vem a gente vai ganhar de novo, se Deus quiser. Mas enquanto ele não chega, a gente fica com essa imagem tão linda de Sívia. É isso, depois de ganhar a Libertadores, os torcedores mereciam uma festa digna da competição, né, Gavi? Coisa boa uma festa assim, né? Oh, depois de ganhar um título tão grande, então. Dôme, era isso por hoje? Por hoje era isso. Amanhã tem muito mais destaques no esporte. Então a gente espera até amanhã. A gente espera. Boa segunda-feira e bom início de semana pra você e até. Boa segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.